Um milhão e trezentos mil empregos formais foram abertos no Brasil em oito meses. Só em agosto foram 220 mil 844 vagas. Os dados do Caged medem o nível de empregos com carteira assinada. O setor de serviços criou mais vagas no mês passado, quase 115 mil novos postos, impulsionado principalmente pelo final do ano. A indústria aparece em segundo lugar com quase 32 mil vagas e a agropecuária com quase 6 mil. Em 2023, a construção civil teve um resultado positivo. Ficou em segundo lugar em oito meses, com quase 223 mil vagas. Destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba. O Piauí, de acordo com a superintendência CEPRO, teve o maior crescimento percentual de empregos formais no país, No acumulado do ano, o índice é de 6,14%, se consolidando no topo do ranking nacional. Os números de emprego funcionam como um indicador de como está a economia do Estado. Então, se nós temos um crescimento, isso mostra que o Estado também está crescendo e a gente está gerando oportunidades de emprego e renda. É a maior variação na geração de empregos formais no Brasil. Nós estamos observando que tem uma tendência de continuar a crescer nos próximos meses. Então, isso mostra, em primeiro lugar, a estabilidade da economia piauiense. Em segundo lugar, que nós estamos tendo efeitos de políticas de investimento, tanto de investimento quanto de incentivo para a economia piauiense que tem gerado esses empregos. Em oito meses de 2023, o Piauí teve 100.533 admissões e 81.262 desligamentos, gerando um saldo de 19.271 postos de trabalho.